Eu quero dele! Não tem como dele, mano. Olha lá, só um vídeo lá, tá? Quem tá bom, não vem? Não é foda. Filma aí, tá filmando. Aí, ó. Mas tem que manter. Primeiro não precisa estar, senhora. Não dá uma dúvida descansada. Não dá uma dúvida descansada. Vamos lá. Um, dois, três, batida!